A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.ubar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor. Comigo o vereador José Roberto Filgueiras. E o vereador tem trabalhado no sentido de solicitar ao Poder Executivo a realização de pavimentação e de obras nas diversas ruas da nossa cidade. E ele, nessa noite de segunda-feira, dia 19 de junho, solicitou o prefeito para realizar o nivelamento dessa tradicional rua do bairro Vila Casal, que é a rua Manuel Casal. Qual a situação daquela rua hoje, vereador? A rua Manuel Casal é uma rua que é tradicional na Vila Casal, no bairro Vila Casal, na parte de cima da beira linha. No final dela, tem um pedaço que não tem encalçamento. E com o passar dos anos, no tempo, a terra vai caindo do barranco e no canto dela, onde escorre a água, está toda entupida a canaleta dela. Então, a água, quando chove, a água de chuva é remessada nas residências que tem na parte de baixo da rua. Tem que causar transtorno para os moradores, que toda a época de chuva tem esse problema com as casas desinundadas com água e com lama também. E essa obra, você solicita o nivelamento da rua, ou seja, que a rua seja aplainada, que ela fique ali no mesmo padrão? Isso, a gente pede que seja patrolada e que ela seja feita a caída da forma correta, para que a água não atinja as residências que tem na parte de baixo da rua. Então, é um trabalho simples, mas tem que ser algo que tem que ser planejado e coordenado, para que não aconteça o que está acontecendo lá agora. Uma rua tradicional de Ubar também, que é a rua Francisco André de Araújo, conhecida como beira linha. Essa rua, você também pediu à prefeitura que realizasse ali obras na pavimentação, e hoje você se mostrou satisfeito porque esse pedido seu está sendo atendido. Algumas semanas atrás, nós entramos com a indicação aqui na Câmara, pedindo que fosse feito, regularizasse o calçamento. E nesse período, hoje a gente fica muito satisfeito em agradecer ao prefeito e ao secretário de obra, e toda a equipe que trabalha ali, que põe realmente a mão na massa, que hoje pela manhã já estiveram lá e começaram a fazer o calçamento, arrumar o calçamento. E lá passa muito caminhão pesado e ônibus pesado, a rua estava afundando e dando transtorno aos moradores. Também quem passa ali no Irivi, quando para o trabalho ou mesmo para o ano de diversão, estava atrapalhando muito. Então, a gente agradece ao prefeito e secretário de obra que atendeu a nossa indicação e atendendo ao pedido dos moradores também. Hoje, no debate sobre um projeto de lei que estava na pauta da Câmara Municipal de Ubar, um debate aconteceu sobre o projeto de lei que destinava uma suplementação de verba da Prefeitura para o Sindicato Rural, o Sindicato dos Produtores Rurais de Ubar. Uma suplementação de verba em torno de 4 mil reais. E você hoje esclareceu o porquê dessa suplementação de recursos. E isso deve-se a um investimento que a Prefeitura está fazendo no Sindicato para que ele possa atender a parte odontológica também. A Prefeitura, ela tinha um atendimento odontológico na Policlínica e a Policlínica, todo mundo sabe, tem reforma. Então, hoje as pessoas são atendidas no antigo núcleo do câncer, ali na rua Antenal Machado, ao lado do presídio. E lá não tem essa estrutura para fazer o atendimento odontológico. E o Sindicato já tem uma parceria com o município. O prefeito, ele colocou uma subvenção, destinando aí quase 4 mil reais para o Sindicato dar continuidade a esse trabalho odontológico para garantir a população de um país de direito de ter o tratamento odontológico. E o Sindicato Rural, com isso, ele vai atender o maior número de pessoas, né? Sim, vai atender o maior número de pessoas. Dando sequência ao que o prefeito já vinha fazendo também, né? Há já visto que ele já faz esse atendimento também lá. E a prefeitura dando essa subvenção para eles atender essa população que antes era atendida na policlínica. Palavras do vereador José Roberto Filgueiras, vice-líder do governo da Câmara Municipal de UBAR. A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.bar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor.